Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Galera, trazer um novo modelo de base pra vocês, Bunker, galera. Uma base muito boa, muito boa mesmo, galera. Assiste esse vídeo até o final, bem que você vai amar essa base, principalmente quem joga solo ou duo ou até em squad, tá bom? Uma base muito boa mesmo e pra mim, galera, é uma das bases mais seguras que eu já inventei até agora, tá bom? Bom, vocês viram ali, você coloca a fundação alta até ela ficar vermelha, aí você abaixa ela um pouquinho pra ela ficar azul, tá bom? Ficou azul, aí você coloca uma outra ali, você aperta no básico, né, troca, e ela vai ficar a fundação no meio dela, tá bom? Como se fosse fazer uma base Bunker mesmo. Errudiou tudo ela em volta de fundação alta, ó. Agora aqui, galera, você vai desapertar o botãozinho básico aí, tá vendo, ó? Tava branco, agora ficou normal, mais transparente. Aí você vai colocar isso aqui no olho, tá, troca? Aí, tá vendo, ó? Aí você vem conferir e ver se ficou certinho. Você vai colocar ela um pouco mais baixa do que aquela que tá no meio, tá bom? Aí você coloca a vermelhinha aqui só pra você ver se tá retinha mesmo. E agora aqui você vai colocar uma fundação triangular, galera, a mais baixa do que todas elas, tá bom? Vocês podem ver que tem três alturas de fundação, tá? Tem essa fundação grandona alta, tem a outra que tá no meio dela, que é grudada com ela. E aí tem a outra que é mais baixa do que essa do meio, é só que aí tem essa fundação triangular. Eu vou até mudar de lugar aqui, galera, colocar ela mais no cantinho, porque é onde vai ficar o gabinete, tá? Aqui, galera, essas meia paredes, você vai colocar no chicô vermelho, ó, você quebra ela e coloca, e depois coloca a fundação de volta, tá bom? Dá certinho. Agora aqui você vai colocar aquele teto, aquele roof, né, galera, que é de half, né? Que é pra você fazer o teto duplo, tá bom? Pronto, ó. Agora que você vai colocar o teto duplo, vai colocar o primeiro teto, depois o outro você sobe em cima da base pra você colocar, tá bom? Ele vai ficar tudo trancado, viu, galera? Não tem entrada na base. Pronto, agora que você vai colocar o outro teto, ó. Deixa eu colocar o gabinete logo aqui, eu esqueci. Ó, galera, por isso que essa fundação, essa fundação triangular, ela tem que ser mais baixa do que todas as outras. Pra você conseguir colocar o gabinete lá embaixo, tá vendo, ó? Pronto, agora que você coloca o outro teto, ela vai ficar rente com as fundações, ó, tropa. Se você colocar uma base assim no meio do nada, os caras vão achar que é só a fundação que tem, ó. Agora você vai colocar só a fundação, é, só a parede dupla, quer dizer, só meia parede, você não vai deixar a entrada na base, galera. Não vai deixar a porta, tá bom? Mas, Alfa, não vai deixar a porta, Platina. Como é que vai entrar na base? Calma, Platinovski, calme-se, bem acalme-se. Assiste o vídeo até o final que você vai amar essa base, tropa. Até eu fiquei meio assim na hora que eu terminei a base, e não é possível que o Platino eu consiga fazer uma base dessa. Platino, a base é louca, Platinovski. Pronto, agora em cima você vai colocar mais meia parede de novo. Aqui já vai dar quatro tetos, né, tropa? Pra quem for radar pelo teto, tá lascado. Aí você upa os quatro tetos pra Titânio, tá todo mundo ferrado. Estou colocando a meia parede lá embaixo, olha que merda. Beleza? Enfim, é só trocar isso aqui, galera. O certo é você colocar, viu, galera? Essas meia parede no meio também, ó. Pra você não deixar que os caras vêm colocar a bomba, galera. Os caras colocam no meio e ele quebra os quatro tetos uma vez só, tá? Então os caras primeiro quebram um, ou então eles quebram as meia parede junto, tá? Pronto, agora aqui, galera, dos lados, ó, você vai colocar a entrada da base, tá? Uma parede, outra porta, porta. Vai rodear de porta aqui, ó. Vai rodear a base inteira, tropa, de porta. Aqui é onde você vai colocar as suas forjas, tá bom? Beleza? Pronto, agora aqui não preciso colocar roof, não. Pera aí. Pronto, aqui você coloca a parede normal. Aqui você fecha. Aqui fecha, aqui roof, roof de novo. E parede. Aqui parede também, aqui é nos cantos. Nos cantos não preciso colocar roof, não, viu, tropa? Aqui roof, roof de novo. Parede, 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 parede de novo. Aqui, já disse parede, parede de novo. Agora é roof, né? Aí, parede, parede, já disse parede, Patinosa. Parede de novo, mais parede. Dá-lhe parede nele, Patinosa. Bom, galera, agora que ficou a entrada da base, já vai fazer a fundação de novo, em volta. Porque você já vai fazer o muro também, tá bom? E essa fundação de dentro ali, galera, você vai ter que ocupar todas elas pra steel, viu? A fundação, a fundação, quantas paredes, tudo. E a base é muito barata pra você upar elas, viu, tropa? Muito fácil de você fabricar. Parece difícil, galera, mas se você assistir o vídeo até o final, você vai ver que não é nada difícil essa base, tá bom? E você mesmo, depois de construir ela, você mesmo pode até modificar ela, fazer do jeito que você quiser aí, tá bom? Mas assim, galera, desse modelo aqui, é o modelo que eu vou usar, tá? Vou até salvar ela no blue e print aqui. Blue e... Esse negócio de print aqui, vou salvar ela pra eu enxergar e já colocar ela no chão, né, tropa? Não precisa ficar fabricando, né? E agora aqui, no muro, você vai colocar o muro só o roof mesmo, galera. Como eu sempre fazia, né? Aqueles muros padrões do alfa. Murozinho pequenininho, ó. Muito top, tropa, muito top. Tropa aqui. Galera, vocês têm a noção da quantidade de baú que dá pra você colocar nessa base, tropa. Baú, forja, forja de titânio, refinador, enfim, galera. Dá pra você colocar tudo dentro dessa base aqui, tropa. Uma base minúscula, mas é muito grande, né? A base pequena, mas é grande, bem. Mas, ah, foi pra Tinovski. Resume esse negócio aí, pra Tinovski. Bom, galera, porque a base é pequena, mas o espaço de colocar loot, galera, é enorme. É gigantesco, tropa. Dá até pra mesmo um... Um clã que estiver jogando em seis, sete pessoas, dá pra jogar nessa base tranquilamente, tropa. E é uma base muito segura, viu? Muito segura mesmo. Principalmente pra quem vai ficar... Ó, deixa eu colocar a porta aqui. Porta do muro, né, tropa? Da entrada do muro pra base. Colocou o roof. E beleza, aí é só colocar um tetinho, ó. Aí coloca outro teto aqui pra aumentar mais uma porta ainda. Até nem precisa, né, tropa? Mas daí pelo menos você fica com duas saídas na base, não só com uma, né? Fica só com uma saída na base. Aqui, galera, se você quiser colocar roof, ó, você pode colocar. Mas eu aconselho vocês a não colocar, viu, tropa? Pra depois você colocar baú aqui, tá bom? Então eu não preciso colocar roof aqui. Mostrei que é só caso vocês quiserem colocar, tá bom? Agora aqui você coloca teto, 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 teto de novo. Eu já disse teto, platina. Mas dá ali teto nele. Platina, olha o teto. Vem esse teto, bem. Pronto, galera, tá pronta a base. Agora aqui em cima você vai colocar mais aquele teto do canto aqui, ó. O roof do canto, né? Sei lá como é que chama isso aqui. Cantoneira. Esse treco de canto aqui. Pronto, acabou. Vou colocar nos quatro cantos. E agora vou colocar roof aqui, ó. Ó, tem mais um teto ainda. Quer dizer, mais um canto, né? Pronto, agora vou colocar roof aqui agora. Dentro desses cantos ali, galera, você vai colocar os rastreadores 762, tá? Coloca um em cada canto. Coloca quatro. Aí o cara vem querer raidar pelo teto e já dá de cara com o rastreadorzinho. Aí a Dália já perde aquele munariel de luxo, né, tropa? Você já vai lá correndo, já pega e tchau, obrigado. Aqui, galera, ó. Duas entradas na base. Duas saídas pro muro, na verdade, né? Se o cara ficar marcando o muro, pelo menos tem duas saídas. E agora ali, galera, que eu mostrei pra vocês, é onde você vai colocar os baús, tá? Mas depois eu vou mostrar a base toda pronta, galera. E já com o baú, com o refinador, com tudo pronto, tá, galera? Aqui no meio é onde eu falei pra vocês, vai colocar a forja, tá vendo? Deixa eu colocar o munariel de forja aqui, tropa. Mas depois a gente vai fazer as contas certinho de quando as forjas a gente colocou aqui, tá bom? Vou mostrar no final a base já com o loot, com o loot não, com os baús, com... Aqui, galera, tá vendo que a base não tem entrada, né? Não tem saída. Pra onde eu vou, galera? Como é que eu faço pra entrar na base? Quebrou a fundação, ó. Tá dentro do loot, bem. Aqui eu esqueci de colocar a outra fundação. Deixa eu colocar ela aqui pra vocês verem. Pronto. Aqui, galera, é onde você vai colocar os baús, tá bom? Você vai colocar baú, vai colocar refinador de titânio, o que você quiser, tropa. Você fitar online, vai ficar off. Entrou pra dentro do loot aqui, ó. Vem cá, coloca a fundação e upa pra estilo, galera. De novo, upa tudo, tá? Não deixa nada sem upar. Eu vou colocar aqui agora, galera. Vou lá pro lado de fora. Vamos ver primeiro quanto que ela fica pra upar a base, né, tropa? Com o muro e tudo, tá? Aí depois eu volto aqui pra vocês. Outra coisa também, galera. Pra você sair da base, você tem que colocar essa fundação triangular aqui, ó. Porque você não consegue sair, tá bom? Aí você vem aqui e coloca. Pronto. Aí você vai ficar off. O certo é você colocar uns baús aqui, galera. Aí você enche os baús. Quando você encher, você vem e quebra a fundação e coloca o loot lá pra dentro, tá bom? Aí você vai ficar off, ó. Vem aqui, trancou. Pronto, ó. Não tem entrada na base. Os caras ficam doidos procurando e não tem entrada, galera. Mas eu vou mostrar pra vocês a base toda pronta, tá? Primeiro vamos ver quanto que fica pra upar, ó. Bom, pra pedra, galera, fica 48 mil. 50 mil, né, tropa? Pra você upar pra pedra. Isso é com o muro, tá, tropa? A base é totalmente pronta. Vamos upar aqui pra gente colocar ponto de ferro, né? Bom, agora upando pra ferro, 32 mil, galera. Então, a base é muito barata, galera. Se eu jogar num bloat, ele não... Até no servidor padrão mesmo, galera. Pra titânio... Pra estilo, ninguém precisa upar, né, tropa? Mas enfim, galera. Essa aqui é a base já pronta, tá? Agora eu vou mostrar lá pro lado de dentro. Totalmente já com as coisas dentro, galera. Pra vocês verem como é que fica o espaço da base, tropa. Como se fosse com o loot ali, com refinador de óleo, refinador de titânio, geladeira... Aquele treco de guarda-roupa. Guarda-roupa também, né, bem? O armário. E com o gabinete, né, tropa? Deixa eu opar isso aqui logo. Já coloquei as fortes também, tropa. Aqui é o baú que eu falei pra vocês, ó. Aqui você coloca arma, SMG, fama, essas coisas. E a seringa, ó. Por exemplo, tem um cara ali, você vai e matou o cara, galera. Você vai lá correndo, ó. Ou então você mata o cara com o rastreador, né, tropa? Você vai lá rapidinho, pega o loot do cara, vem aqui dentro, coloca aqui, ó. Baú rápido. Isso é baú rápido, tropa, pra você vir aqui correndo, colocar o loot e já voltar lá pra buscar mais. Pra você não precisar ir lá dentro da base, levar o loot pra depois voltar aqui e buscar mais. E até lá o cara já te raidou, né, bem? Então, aqui, galera, é espaço que dá pra você colocar refinador, essas coisas, ó. Aqui as forças, galera. Olha só, três forças. Seis forças. Ó, aqui eu coloquei a mesa, galera, as coisas. Mas essas mesas aqui tem outro lugar que dá pra colocar também, tá? Esse baúzinho aqui, ó, pra você colocar as coisas que você tem que aprender ainda, tá bom? Essa bancada aqui, galera, tem outro lugar que dá pra você colocar também. Então, eu já vou mostrar pra vocês. Mas, beleza, seis forjas já, né, tropa? Já contamos as forças, seis. Agora aqui mais três, nove. Mais três, doze. Doze forjas já, galera. Ó, aqui também, galera. Outro refinador titânio e o refinador de óleo, né, tropa? Mas o refinador titânio também tem outro lugar pra colocar que eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Beleza? Vamos continuar contando aqui as forjas. Doze. Quinze forjas. Dezoito forjas. E aqui, galera, ó. Dezoito forjas dá pra colocar, tropa. E aqui os baús que eu falei pra vocês, ó. Aqui você vai encher de luz, galera. Vai fazer cartão, vai fazer tudo. Vai deixar a sua base com a fundação upada, tá, galera? Aí você juntou um montarel de luz, encheu os baús ali, quer guardar? Você vem aqui, ó. Você vai ocupar escritura e paixão também, viu? Não esquece. Aí você vem aqui e pode quebrar, galera. A fundação e leva o luz lá pra dentro, tá vendo? Essas fundações aqui também, ó. Blindar tudo, tá, galera? Não deixa nada de ferro, não. Porque os caras raid a fundação. Pronto. Aí quebrou a fundação, tá vendo? Que as portas, as trens fica tudo intacto, galera. Você vai quebrar mesmo só a fundação, ó. Não quebra mais nada. As coisas ficam tudo ali no ar, ó. Vou colocar aqui de volta pra sair. Mostrar também pra vocês, galera, a bancada aqui. Daqui a pouco eu mostro. E aqui, galera, tem as coisas que eu falei pra vocês, ó. Cama 1, cama 2 e cama 3. E as outras duas forjas lá na saída da base, né, tropa? Pra você não precisar ficar vindo aqui, nascer aqui e voltar pra lá, né? Olha o tanto de quantidade de baú, ó. É muito baú, galera. Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 baú. Enfinador titânico, eu falei pra vocês, ó. E aqui tem o... Consigo fabricar as coisas normal, galera. Tá vendo, ó? Colocar pra... Aí, ó. Dá pra fabricar normal. Por quê? Porque tem o outro... Tem a bancada aqui também que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Fica escondido, ó. Se vocês quiserem, galera, eu prefiro fazer assim, tá? Pra que daí você não precise ir lá fora pra poder fabricar as coisas. Então, dá pra você deixar uma bancada avançada aqui e uma bancada inicial lá. Aí, você vai ficar off. Vem aqui, upou tudo. Upa, paixão, cara, tá, galera? Tem que upar, paixão, tudo isso daqui, essas fundações em volta, tá bom? Pra ninguém te raidar. E é isso aí, galera. Olha só, a base ficou muito top, tropa. Muito top mesmo. Então, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal e comenta no vídeo o que você achou desse novo modelo de base. Valeu e foi!